Só para me mostrar, mostrar um prato que eu estou acabando de fazer, ainda falta a segunda demão do fundo e a segunda demão das beiradas. Esse é o segundo, põe em cima de um pano aqui para ele aparecer bem. E esse é o primeiro, também ainda falta fazer as beiradas dele douradas. Ele está um pouquinho aqui com um pouquinho de massa, mas é por dentro, aí só na hora de lavar sai. Então aqui estão os meus pratos. Ali, isso aqui, isso aqui não é no prato, tá gente? É o reflexo do brilho do prato do Uralex. Espero que gostem, comentem, compartilhem. Beijo no coração de vocês.